Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Pessoal, hoje eu tenho uma notícia, infelizmente, não muito boa para vocês, tá gente? Eu tenho aqui em mãos o Huawei Honor V20, lançamento, top, 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 processador KIG 980, câmera de 48 megapixels, mas a notícia não é nada boa, nada boa. Ontem eu conversando com o Vander, do canal Tops da China, ele perguntou se ele já tinha feito testes com o aparelho, que ele tinha visto algumas coisas na internet e não tinha gostado muito do que tinha visto, né? Eu falei, pô Vander, eu não fiz nada ainda não, cara, eu vou ver se eu começo a fazer um review de câmeras dele. Beleza. À noite eu desci para fazer algumas imagens, tirar algumas fotos e alguns vídeos e de cara eu já me decepcionei totalmente, vocês não têm ideia, na verdade vão ter agora, eu vou passar as imagens para vocês aí. Fiz até um comparativo rápido com o OnePlus 6T, na hora que eu estava gravando eu falei, pô, não é possível, deu alguma coisa errada. Achei que era a lente suja ou, eu não sei, cara, estava tudo certo, a lente estava limpa, não tinha nenhum problema. Vocês vão dar uma conferida agora aí, deixem nos comentários aqui as suas considerações também, sua opinião é importante. Eu acredito, sinceramente, eu sou muito fã da Huawei e eu acredito que seja uma correção de software que eles tenham que fazer, assim como acontece com todos os aparelhos que eles lançam, sempre vem correções e correções e correções, sempre melhorando e aprimorando mais o aparelho. Mas esse aqui realmente, cara, desculpa até a expressão, mas cagaram no pau, bonito, bonito, bonito. O software de câmera, tanto traseiro quanto frontal, está ridículo, está tosco, tosco demais. Confiram vocês aí então com seus próprios olhos e deixem nos comentários a sua opinião também. Vou rodar para vocês aqui algumas imagens somente feitas ontem à noite, eu não fiz de dia, para a gente poder testar realmente, nada melhor do que imagens noturnas para a gente ter ideia da real qualidade da câmera do smartphone. Foto de dia e vídeo de dia, todos ficam excelentes, lindos, maravilhosos. A noite é que a gente separa os homens das crianças, beleza? Conferem então e estamos juntos, vamos lá! Fala aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Vaz falando. Pessoal, temos aqui na minha mão, caminhando, segurando, olhando para ele, o Huawei Honor V20. Gente, esse aparelho chegou para mim há pouco tempo, já vou realizar o sorteio da rifa dele agora no próximo final de semana. E resolvi fazer uns testes aqui de câmera com ele, que o meu parceiro Vander aí do canal Tops da China me deu um toque e falou Pô, Rodrigo, já chegou a testar as câmeras do V20, cara, eu vi uns vídeos aí e não gostei muito não. Galera malhando demais, cara, o aparelho, a câmera, dizendo que ela é muito fraca, muito ruim, mas tá aí, ó. Então, vamos fazer aqui umas imagens, vou fazer umas fotos também com a câmera traseira e vídeo também com a parte traseira. Aqui eu estou utilizando a câmera frontal e vamos passar para o computador para a gente ver a qualidade. Aqui agora eu estou filmando na resolução Full HD 1080p, tá gente? Vocês poderem avaliar aí também. Bem, aqui para mim a estabilização parece boa, não sei o controle de cores, né, se a gente ver quando passa o computador. Mas aqui a estabilização está parecendo boa para mim. Vamos ver aqui então, vamos dar um giro. Aquele frio de sempre, né, tradicional aqui, muito frio. Olha, ali no fundo, ó, bem iluminado. Vamos ver aqui como é que fica. Vou passar agora aqui para a câmera traseira. Bom, galera, estamos aqui agora na câmera traseira, resolução também Full HD 1080p a 30fps. Ok? 30fps. Estoura bastante ali na iluminação. A lente parece até que está embaçada, mas não está, ok? Isso é da câmera mesmo. Vamos mudar agora aqui a resolução do vídeo. Bom, galera, até limpei novamente a tela, me assustei com... Aqui a imagem toda estourada, realmente continua. Agora eu estou aqui a 1080p a 60fps, ok? Cara, uma imagem muito ruim mesmo. Muito ruim. Tudo estourado. Vou mandar mais um pouco aqui. Cara, que coisa estranha isso, hein? Vou te falar, hein? Estabilização parece boa. Beleza. Mas e a imagem? Aqui não dá para ver nada, cara. Olha isso. Muito estranho, muito estranho mesmo. Vamos fazer aqui 4K agora. Galera, olha isso. Resolução Ultra HD 4K. A plaquinha aqui, beleza. Conselho de Negreira. Agradecimento à família Pardo Fabeiro. Beleza. Aqui tudo legal. Granula muito. Estou vendo aqui na tela granulando demais. Quando bota a luz, olha aqui. Coisa horrível. Olha isso. Ultra HD 4K, gente. Huawei Honor V20. Cara, isso aqui vai precisar de uma correção urgente. Eles vão ter que atualizar o software disso aqui. Estabilização muito boa. Resolução 4K. Estabilização excelente. Estão andando aqui. A imagem não treme. Mas está granulando muito. E está toda estourada. Olha isso, cara. Olha isso. Aqui agora, olha. Estou colocando para vocês, olha. Olha que isso, cara. Aqui na imagem de cima eu estou filmando com o OnePlus 6T. Também na resolução Ultra HD 4K. E embaixo aqui com Honor V20. Quando o Vander falou para mim, eu não acreditei não. Falei, pô, vou ter que fazer. Vamos fazer uns testes. E nada melhor do que o teste noturno, né? Fazer foto e vídeo de dia é excelente. É ótimo. Todos os aparelhos ficam bem. À noite é que são elas, né? Mas olha isso. Olha isso. Aqui em cima eu estou usando 6T, tá, gente? OnePlus 6T. Resolução também 4K. A estabilização parece melhor. A do Honor. Pelo menos aqui na imagem, para mim, bem melhor. Mas a imagem em si... Puta merda. A Huawei cagou bonito aqui. Cagou bonito. Eu não tinha noção que estava assim, não. Aqui novamente, fazendo teste. Aqui onde eu estou olhando agora o Honor V20. Resolução 1080p. E aqui onde eu estou olhando agora o OnePlus 6T. Estou fazendo mais uma comparação para vocês poderem ver. Rapaz, é gritante aqui. Pelo menos na tela, para mim, gritante a diferença. O Honor parece uma imagem embaçada, sabe? Aquela imagem de baixa resolução. Porra, muito decepcionante, cara. A palavra é essa. Decepcionante. Está certo que o 6T tem a câmera frontal muito boa, né? O software deles é muito bom. Mas a Huawei não ficava tão ruim assim, não. Agora apagou tudo aqui. Ficou o breu total. Olha aqui a diferença ainda. Aqui no 6T eu estou conseguindo me enxergar. Aqui no Honor eu virei uma sombra. Aqui tem um refletor aqui na frente. Deu uma melhorada, beleza. Mas, caramba. Fiquei impressionado aqui agora. Fiquei impressionado mesmo, cara. Não esperava um resultado desse, não. Mas é isso. E aí, galera. O que vocês acharam? Está tão ruim assim quanto eu disse? Quanto eu achei ou não? Acho que está, né? Assistindo o vídeo agora aqui que eu estou editando. Cara, está muito ruim mesmo. Mas conhecendo a Huawei do jeito que eu conheço e acompanhando o trabalho deles do jeito que eu acompanho, tenho certeza que em breve eles vão estar soltando algumas atualizações e irão corrigir isso. Com toda certeza. Eles vão deixar um aparelho top de linha desse, com configurações tops, o aparelho top mundo com a câmera desse tipo aí, desse jeito, né? Não tem como. Com certeza eles vão corrigir isso. Mas é isso, galera. Deixa o like aí no vídeo, compartilha. Deixa aqui o seu comentário com a sua opinião sobre esse review de câmeras do Huawei Honor V20. Beleza? Tamo junto, galera. Fiquei com Deus aí. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!